Bem, visualização. Cara, esse é um ponto muito sensível. Eu tenho vários amigos na comunidade, eu tenho várias pessoas, principalmente que ensinam Power BI, amigos, pessoas que consideram. Então a gente vai falar aqui com bastante carinho para não tocar num ponto que doa demais. Mas é difícil falar aqui porque para a galera de business e para a galera de dados e para a galera de desenvolvimento, a gente sempre tem viés diferentes. Eu quero só falar um pouco da visão de um pipeline, o que eu acho, isso é uma opinião minha, o que eu acho que é extremamente importante a gente olhar nessa camada de visualização. Então vamos falar desse cara aí, tá? Eu vou focar bastante o meu talk no Power BI porque eu realmente acho, Luan Moreno, que esse cara é um grande diferencial de mercado, ele está no quadrante como melhor ferramenta de visualização, não é porque somente eu estou falando, mas pelo grande trabalho do time da Microsoft com isso. Bem, práticas quando a gente está processando megas, galera, quando a gente está processando megas, gigas, pequenos gigas, qual o problema nisso, né? A ideia é que se você está construindo um pipeline e ele é grande, aí a gente começa a ter problema na hora de visualizar esse dado, né? Então eu começo falando que ferramentas de apresentação são feitas para apresentação. Muita gente vai concordar, mas muita gente pode discordar com isso, porque na verdade existem várias iniciativas de ferramentas de apresentação em ter processamento dentro para que você possa realmente processar esses dados. Mas um ponto importante que a gente tem que entender é que não é porque ferramentas te disponibilizam features que você deva usar elas em todos os cenários. Lembra que não existe todo o cenário e não existe o cenário incorreto, né? Existe o ponto de você conseguir encaixar melhor de cada forma. E por que eu estou falando que ferramentas de apresentação são feitas para apresentação? É porque uma regra que a gente vê bastante no mercado é evitar colocar código GTL e de processamento na ferramenta. E antes de eu entrar nesse tópico, eu vou abrir um outro para poder dar um pouco mais de clarificação do que eu estou falando. Em casos que a gente chama de headcages, em casos que são realmente diferentes, eu vou explicar sobre eles, o processor na ferramenta você pode utilizar. Porém, tente fazer com que esses caras tenham recursos de jogar o processamento, não a lógica, mas o processamento para a camada de serving lay. Então, deixa eu explanar esses três caras aqui. Primeiro, por que ferramentas de apresentação são feitas para apresentação? O que a gente vê no mercado e a realidade que a gente tem até hoje é que várias ferramentas entram e saem do mercado. É muito difícil você ver uma ferramenta que permaneceu no topo durante muitos anos consecutivamente. Vamos ver se o Power BI vai adquirir isso. Já está há vários anos, mas eu quero ver o nosso ponto do quadrante mágico, ele entrar ali naquele momento e estabilizar na curva do Gartner. O Power BI vem se mostrando essa ferramenta maravilhosa. Eu não acredito que vai sair de lá, porque realmente a quantidade de features, de recursos que você tem, é simplesmente breathtaking. Mas a ideia é, não pense que todos os seus clientes vão utilizar somente o Power BI. Você tem vários clientes utilizando várias ferramentas. Tableau, Power BI, Metabase. Cara, tem milhares de ferramentas. E a ideia é, geralmente, quando você tem uma empresa muito grande, essa empresa é dividida em setores. E geralmente, cada setor tem um plano. E cada setor com esse plano tem um budget. E na hora, quando esse cara vai estipular qual ferramenta, nem sempre ele segue a ferramenta que está sendo utilizada no setor A. Então, ele tem o próprio processo de ETL dele, o próximo processo de Big Data, e claro, a própria ferramenta de visualização. E o problema começa a acontecer na hora que, eventualmente, a gente precisa converger essas informações e democratizar. Porque, na verdade, toda a lógica não está presa na camada de processamento, que aí realmente seria simples, né? É só questão de plugar a ferramenta. Mas não, o código está dentro da ferramenta de apresentação. Logo, qual o trabalho que o time tem que fazer? Tirar esse código, reescrever, e às vezes, infelizmente, essa reescrita vai para outra ferramenta de visualização. E o que acontece, posteriormente, é essa ferramenta, ela é trocada também. Conseguiu entender qual é o meu ponto? Faz sentido, né? Vocês concordam comigo? Coloca aqui no meu, interajam comigo. Coloca aqui na pergunta e respondam se isso faz sentido, se vocês já passaram por casos que vocês realmente se familiarizam com o que eu acabei de falar. Terceiro ponto. Esse é o Edge Case. Muitos, eu estou falando muito do cenário feliz, mas vamos falar um pouquinho do cenário que, eu acho que o Power Dye é um big champion aqui. Muitas das vezes, o analista, ele não tem acesso a todo esse processo. Às vezes, ele tem acesso somente ao Power BI. E aí, maravilhosamente, ele começa a ter informações e começa a fazer um trabalho muito legal, que é unir informações e trazer visualizações interessantes para aquele silo, para aquela empresa. E isso é muito legal. E eu super recomendo isso. Mas sempre que for possível, tentar fazer com que esses casos sejam de alguma forma colocados, se você tem um processo de Big Data realmente, colocados lá na sua equipe de Data Engineering, na sua equipe de Data Science, enfim, tenha sincronismo com esse time, porque possivelmente esses insights que são valiosos e que talvez se tornem de fato para a sua empresa analisar as informações financeiras, bancárias e por aí vai, você não tenha que realmente prender essa informação dentro do Power BI. Porque em algum momento você vai ter problema de escalabilidade nesse cara se você não estiver utilizando features como Pushdown Computation, Direct Query, por aí vai. Então, outro ponto importante é você investigar os tipos de query que são colocados. A gente falou isso na camada de Serving Layer. Então, estendo essa informação também. Elas são consultas ad hoc, elas são consultas que, na verdade, o seu usuário quer se servir do dado. Então, ele tem um self-service, é um usuário um pouco mais inteligente, ele quer fazer, na verdade, fazer várias métricas e entender o comportamento dos dados, realmente na empresa dele, é um usuário mais avançado. O self-service BI é muito interessante, o Power BI atende muito bem isso também. E a pressão de dashboard. Outro, é necessário treinamento para pessoas que não são técnicas para entendimento do modelo. Porque por mais que você criou o seu processo e ele realmente seja simplificado na frente, é muito importante você ter profissionais que treinem legal em qual ferramenta e o que eles podem tirar o melhor daí. E, por último, cuidado com o custo por usuário. Às vezes, devido ao provisionamento não correto da ferramenta, você acaba tendo um custo muito alto e a empresa começa a sentir muito devido ao planejamento que você fez. Então, pensem bem como você vai disponibilizar essas informações para o seu usuário final. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Continuem assistindo que a gente tem mais vídeos chegando aí. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri